Agora eu vou colocar uma mulher aqui pra cuidar de você. Você vai me meter com o fogo dela. Oi, por quê? Dela. Você pode ver como eu nadava no cacete aqui. A sua casa com muito rola. A sua casa com muito rola. Muito bacana. Pra mim, pouco vale, já tá velho. Aquece aí, ó. Você vai precisar de uma coisa de você. Hoje, pela primeira vez, nós pudemos ver o nosso menino pensativo. Seu rostinho pequeno se entristeceu. Ele deu adeus à velha morada, onde viveu por muitos anos. Naquele lugar, Luizinho escreveu a sua história de vida. Mas hoje, com mais de 80 anos de idade, não tinha a mínima possibilidade dele continuar naquela casa. O nosso menino precisava mudar, por mais que fosse difícil pra ele. Graças a Deus, graças a ajuda de todos vocês, nós conseguimos cumprir com esse objetivo. Estamos seguindo pela estrada de terra, onde o Luizinho passou por muitas e muitas vezes. Ele olhava a paisagem pela janela do carro, como se ele estivesse dando adeus para nunca mais voltar nesse lugar. Não sei como será o futuro. O dia de amanhã pertence a Deus. Mas hoje, nós estamos levando o Luizinho para uma vida melhor, com dignidade. Onde ele vai poder morar bem. Onde terá pessoas próximas para ajudar a cuidar do nosso menino. Fica firme, Luizinho. Eu sei que a vida, às vezes, nos prega peça. Mas é necessário para que nós possamos viver melhor. Sempre que puder, você sabe que iremos levar você para rever a velha morada. Não vamos deixar você sozinho. Vamos juntos, Luizinho, para uma vida nova, para uma vida melhor. Você merece, com mais de 80 anos de idade. Nós queremos ver este rostinho desangado, sorrir, ser feliz e viver o melhor que Deus tem para a sua vida. Quero pedir para vocês, deixem o like, se inscrevam no canal, acionem o sininho. Nos ajudem a levar para o Brasil e para o mundo as histórias de vida aqui do nosso interior de Minas Gerais. E também, por favor, se inscrevam no canal da Adriana, Nana Borgatti Oficial. Afinal de contas, a partir de agora, a Adriana vai precisar se empenhar ainda mais para cuidar do nosso menino. Manter a casa limpa, as roupas em ordem, também com médico, alimentação. Ele vai precisar de tudo isso. E nós, com certeza, junto com vocês, estaremos sempre aqui para cuidar do nosso menino. Até o último dia de sua vida. Vamos juntos. Vamos rumo à nova casa do Luizinho. Caminhando pela estrada, levando a boiada lá no meu sertão. Vagalumes vão piscando, chamando a boiada e clareando o chão. Vou com meu cavalo preto, abrindo a porteira lá no ribeirão. A boiada vai passando, eu de longe olhando, que satisfação. Ouço o barulho do vento que em meu pensamento traz recordação. Lembro do meu velho pai, o seu olhar cansado e de pé no chão. Sempre lidando com o gado, cortando as estradas em seu alazão. Sei que estamos tão longe, mas tua presença está sempre em mim. Parece aqueles vagalumes chamando a boiada e clareando o chão. É meu velho pai, o senhor partiu tão de repente, foi embora para morar com Deus e nem falou com a gente. Resolveu partir para longe, foi embora para morar com Deus em outra dimensão. E partiu tão de repente, deixando a tristeza que não deu certo. Agora vou me despedindo, olhando as estrelas na imensidade. Onde peguei a viola, rabisquei as letras e deu essa canção. Onde peguei a viola, rabisquei as letras e deu essa canção. A sua casa com muito enrolha. A sua casa com muito enrolha. A sua casa com muito enrolha. Muito bacana. Pra mim é pouco válido, já tá válido. Aquece aí, ó. Você vai precisar de uma coisa de você. Válido. Válido. Música Ah, chega. Estamos voltando, jogado. Está chegando. 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 Sejam bem vindos, Luzinho. Chegando. 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 Seja bem vindos, Luzinho, Luzinho. Mais um vizinho pra nós A graça de Deus Chegou meu amigão Oi meu amigão Ah falou, vou pegar devagarzinho Meu amigão Eu sou o Antônio do Tunico Antônio do Tunis Merardino Antônio? Do Tunis Merardino Só subindo o Gustinho Merardino Falta ele que está no canal É, então, aí Sabe o nome da minha mãe? É Laura mesmo Então, demais né Luizinho Oh, glória de Deus Tudo bem com o senhor? Joia Nós estamos carregando o caminhão Que Deus te deixa a fazer Nós estamos carregando o caminhão Da sua mudança Carregando a mudança sua Esse homem é um amigão Isso é as coisas de Deus Né? Tem, ó Tem, ó Você tem muito o que você não vê aqui Maria Olha lá Fala pra ele entrar na casa dele, Maria Aí, Maria Quando ele entrar na casa dele Aí, ó A Maria Adorou lá e faleceu Faleceu Morreu Tem dois anos Vai fazer dois anos Pra minha mãe morrer Tio lá na casa dele Aham Tio lá na casa dele Foi a chava boticada Ah, foi verdade mesmo Verdade mesmo Isso aí que você falou Tio lá Tio lá E aí, pessoal Quer dizer que vocês então já Estão dando peito As louças Lavou tudo aí? Tá Está dando certo, né? Tá dando certo, né? Aí, ó Tem um armário As panelinhas dele aí Boizinho A Cida quer te conhecer Ela trouxe bala pra elas Eu não Tá Tá gostando da casa nova, Dizem? Bonitinho, dá no barra Aqui Eu dou uma bola pra ela Aqui vai Aí Maria Aí Ela entrega Pega, Rodrigo Quer que eu leve a voz? Pega, Rodrigo Ela não deixou o tabaco Rodrigo, tem pão aqui Tá, tá Não, eu vou falar Quer que eu leve a hora A mulher tá doida pra te ver A mulher tá doida pra te ver Mas vai lá ver Tá gostando da casa nova? Tá bonita? Aqui tá bem, valeu um pouco, vai Tu vai chupar a bala? Não põe ele não Vai melar Aqui tá bem, valeu um pouco, vai Ô, Mariqui Enquanto com o irmão Onde que você vem sentado 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 Vamos fazer pra casa nova? Onde que você vai sentado Onde que você tem pra casa nova? Onde que você tem pra casa nova? Não, o carro valeu não Come aí, Rodrigo Vamos, vamos bom O carro valeu Vamos lá ver o galinheiro? Aqui é o lugar certo Vamos lá ver o galinheiro? Vamos lá ver o galinheiro As galinhas já estão lá Lembra de mim ainda? Lembra de mim? De Brasil? De Brasil? Graças a Deus Vamos lá Vamos lá, já tem galinha no galinheiro Onde é as outras galinhas? Se botar água pra eles Porque esse calor tem água Legal, agora elas vão ter espaço Eu tenho que botar água pra galinha Eu tenho Eu tenho Ô Luiz Pelo menos agora elas vão ter espaço, né Luiz? Agora tem espaço, né? Olha lá Olha lá aqui Pouca coisa Olha lá Eu vou botar barato pra galinha botar E chocar Eu vou comprar um punhado Vai comprar mais galinha? Olha lá Agora eu vou colocar aqui aonde? Ué, ali Você vai torrar café aí? Não vai colocar ele aí dentro Não vai colocar lá pra dentro Não coloca a merda Não Não coloca a merda Pra mim Tá assim Mas nós temos lá no Tito E eu compro os quatro ou cinco Quatro o quê? Quatro o quê? Quatro o quê? Você comprar quatro o quê? Eu compro os quatro pra quanta você disse? Eu tudo ou dois? Eu trago mais pra você Eu trago mais Eu compro um punhado daqui, ó Eu compro mais, você gostou? Essa aqui eu gosto Tá Eu compro mais Eu compro mais Gostou, meu amor? Crotinino Crotinino? Crotinino, bacana Crotinino, bacana Crotinino, bacana Crotinino, bacana Crotinino, bacana Fala pra ele Fala pra ele A sua cara com muito roia A sua cara com muito roia Muito bacana Pra mim, pôr com valor Já tô vendo Acerta aí, ó Nossa, ela precisa de uma coisa de você Saca Luiz Pessoal tá te chamando lá na sala Pra você ver a televisão nova Vamos lá? Pra você ir lá na sala Ver a televisão nova Vamos lá ver É pra você ir lá Tem que ir lá ver, ué O cachorro tá ali Você viu ele? Já viu o senhor, né? O carinha tá ali, ó Tá, mas e o cachorro? O cachorro tá lá atrás Eu já dei água pra ele Mas você vai ver a casa dela? É Só falta comida, né? A ração O que ela tem? O que ela tem? Tá preto lá, ó Deixa eu botar a porta só Toca Quer passar por aqui? Pode passar Vai por onde? Por lá? Por lá Lá na área Lá dentro da varanda Vai levar Tá, tá no caracol Vamos lá Vamos lá Vem cá, Mari Vem cá, Mari Vai na roupa Vai dar o queixado Aqui, ó Pesquina Ah, você quer que põe chave aí? Eu põe o cadeado aí pra você Vou põe o cadeado aí pra você Vou põe o cadeado aí pra você Vou põe o cadeado, cadeado Vou põe o cadeado por lá Vou põe o cadeado aí Eu põe o cadeado aí Ó, eu põe o cadeado aí no guarda-roupa Vou põe o cadeado Vou põe o cadeado aí Eu põe o cadeado lá Porque eu não sei nem o que eu fiz Fazia nem de pôr caixada Caixada tudo Agora eu não dei nada Você gostou do guarda-roupa? Hã? Não, sim, mas Há muito tempo Eu já mude Ué, só limpar, né? Agora nós vamos ter que botar uma mulher aqui pra cuidar de você Hein? Agora eu vou colocar uma mulher aqui pra cuidar de você Você vai meter fogo dela Pois, por quê? De ela Hã? Você pode ver como nadar no cachete aqui Eu vou arrumar uma mulher pra cuidar de você Leva você e tal Eu não quero A minha irmã vai vir pra cá Eu não quero Você vê lá lá Você vê lá lá Vou deixar a Rosângela Você viu a minha irmã lá A Rosângela vai ficar aqui pra cuidar de você Não, eu quero Hã? Ah, eu tô gastando aqui porque eu quero? Eu só quero a cara Ué? Eu vou pedir Você dá a cara Ah, tu não pediu, não? Mas eu tô te ajudando 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 Mas eu te deixo aqui A parada é fácil Mas aqui, deixa eu te falar Tá, eu tô aqui, ó Você, então você tem que Agora você tem que acertar com o seu sobrinho? Tá Você não consegue Você não consegue, né? Não, e quem vai te ajudar? Hein? É muito assim não, gente Quem vai te ajudar? Você Eu que vou te ajudar? Eu Tá vendo, Rodrigo? Você viu? Ele me xinga, Rodrigo Ele me xinga, mas ele sabe que é eu que tenho que ajudar ele, né? É, eu vou te contar Aqui, ó Tá ligando o rato aqui Tá, eu já lá Depois, né, arruma isso aí, ó É rato 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 É rato